Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje tá cheio de informações do Clube Atlético Mineiro, então já chega deixando aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois. Compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Vamos começar falando de uma notícia incrível, de uma notícia espetacular pro Galo e extremamente necessária nesse momento. Todo mundo sabe que o Mineirão está virando um estádio de eventos, muitos eventos acontecendo, o gramado cada vez pior, atrapalhando e prejudicando o futebol do Galo e até mesmo do nosso rival Cruzeiro, que também manda diversos jogos no gigante da Pampulha. E qual é a grande notícia? Uma informação que inclusive já foi postada desde fevereiro pelo Globo Esporte, através do CEO do Atlético, Bruno Muzi, que a Arena MRV só começaria a receber jogos oficiais a partir do mês de agosto. Notícia essa que foi confirmada pelo canal Bicagalo ainda em maio e agora novamente confirmada pelo meu amigo Lucas Tanaka. Faltam aproximadamente 45 dias para que o Atlético possa mandar jogos oficiais na Arena MRV. Eu confesso pra vocês que não vejo a hora disso acontecer. Primeiro, porque vai ser um caldeirão totalmente diferente de outros estádios brasileiros. Uma atmosfera única. O Atlético jogando na sua própria casa pela primeira vez na história. Olha, é claro, existe um carinho pelo Mineirão, existe um carinho pela Independência. Vários títulos foram conquistados tanto no Mineirão e tanto na Independência, mas a Arena MRV é nossa. E será sensacional, além da questão envolvendo uma atmosfera diferente, um caldeirão totalmente preparado para que o torcedor possa empurrar cada vez mais o time, terá a questão que a Arena MRV será um estádio exclusivo do Galo e dará total preferência para os jogos do time. Ricardo, mas vai ter eventos na Arena MRV sim, vai ter eventos na Arena MRV. Mas a Arena foi totalmente pensada e preparada para receber esses eventos e também para que o gramado possa se recuperar muito mais rápido quando esses eventos vierem a acontecer. Por exemplo, a Itatiai divulgou imagens recentes do estado do gramado do Mineirão, que vai receber domingo um grande jogo. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, Atlético e América, América e Atlético. Olha a situação do gramado do Mineirão. Então, eu particularmente não vejo a hora, tá? Não vejo a hora de o Atlético mandar os seus jogos na Arena MRV. E a grande notícia que eu gostaria de trazer para vocês é que está chegando perto. Aproximadamente 45 dias. Em agosto, teremos jogos do Atlético na Arena MRV. Comenta a sua opinião aqui embaixo se você está ou não ansioso para a inauguração oficial da nova Casa do Galo. E agora eu vou trazer informações importantes para você. Antes, um recado para lá de especial que eu gravei com muito carinho para toda a massa do galo. Fala galera, eu tenho um recado importante e muito sério para você que está procurando uma oportunidade de ter o seu pedaço de terra. O seu lote de 432 metros em uma região privilegiada. Eu estou aqui em Caetanópolis, apenas 10 minutos de Sete Lagoas, no bairro Brasilândia. Campeão e sucesso de vendas da Campelo Imóveis. Aqui em Brasilândia, você vai poder construir a sua casa, ter o seu sítio, fazer um investimento. Porque aqui a infraestrutura já está adiantada e temos cachoeira no final do loteamento na área verde. O melhor de tudo, você vai fazer o seu investimento sem entrada. É isso mesmo. Para você que é meu seguidor, estou liberando um voucher sem entrada para você adquirir o seu lote aqui no bairro Brasilândia. E o melhor de tudo, a parcela cabe no seu bolso. Você vai realizar o seu sonho com parcelas a partir de R$ 369. Então, não perde tempo. Entra em contato agora com a equipe de corretores da Campelo Imóveis. Estão preparados para te atender e te trazer aqui no local. O WhatsApp é o 984397777. 84397777. Vem com a Campelo Imóveis. Vem realizar o seu sonho. Depois desse recado importante, vamos trazer a informação sobre Alan Franco, equatoriano, que está retornando para o Atlético para se representar junto ao elenco alvinegro. É isso mesmo. O Talheres não adquiriu o volante do Atlético em definitivo. O jogador está retornando para o Galo e vai ser observado pelo Filipão. Uma ideia inicial, já deixei claro para vocês em vídeos anteriores. É de o Atlético negociar o jogador. O Galo, ali como segundo volante, tem várias opções. É claro que o Alan Franco tem características diferentes. É um jogador mais novo. É um ativo do clube importante. Jogador que, hora ou outra, é convocado para a seleção equatoriana. Inclusive, foi convocado, na verdade, para a última Copa do Mundo. E, na minha opinião, eu já deixei muito claro, eu reintegraria o Alan Franco e daria a ele uma nova chance no Atlético. Eu acho que o Alan Franco pode entregar mais que diversos jogadores hoje que estão atuando no meu campo, principalmente como segundo volante. O único jogador hoje como segundo volante que eu vejo à frente do Alan Franco é o Zarate. Eu acho que o Alan Franco pode entregar muito mais que o Edenilson, que ainda não estreou com a camisa do Galo. Ele pode entregar mais que outros jogadores. Mas a inicial ideia, a ideia inicial do Atlético é negociar o jogador. E ele foi especulado no time do São Paulo, inclusive como moeda de troca. O meu amigo Jorge Nicola trouxe a informação completa e a apuração a respeito desse caso. Você confere comigo a partir de agora. Quero falar agora sobre o São Paulo. Jornal Lance, agora portal Lance, né? Trouxe a notícia de que o Atlético Mineiro ofereceu ao São Paulo o volante Alan Franco. Que nada tem a ver com o zagueiro Alan Franco do São Paulo. Esse volante Alan Franco, equatoriano, chegou ao Galo em 2020 a pedido do Jorge de São Paulo. Teve um início interessante, depois pegou Covid e praticamente não conseguiu jogar mais. Esteve emprestado ao Tadieres. O time argentino não quis ficar com o Alan Franco, que foi devolvido ao Galo. E de acordo com a apuração do Lance, o Alan Franco foi oferecido ao São Paulo como forma de abater uma dívida que o Galo tem com o Tricolor. Para falar a verdade, são duas dívidas. A primeira delas, lá atrás, em relação à negociação do Caleb. O Caleb é jogador do São Paulo, ou era jogador da base do São Paulo. Pertenceu ao Atlético e foi repassado para o Fortaleza. Só que o Fortaleza pagou ao Atlético, que não repassou a grana ao São Paulo. Mais recentemente, o São Paulo vendeu o Patrick para o Atlético Mineiro. A primeira parcela já venceu e o Galo não pagou absolutamente nada dessa parcela. Diante desse cenário, o Atlético Mineiro teria oferecido ao Alan Franco como uma compensação. Fui consultar um dirigente do São Paulo e ele disse que isso é uma absoluta mentira, que não teve absolutamente nada e que, se o Atlético em algum momento ofereceu ao Alan Franco, o São Paulo não vai ter interesse. Vai preferir receber em dinheiro essa questão. A busca por um segundo volante não faz parte dos planos do São Paulo. Tricolor que é atacante de velocidade, o Tricolor busca um camisa 10 que pense o jogo volante. O São Paulo entende já estar bem solucionada essa questão. E você concorda, discorda? Pegaria o Alan Franco nessa parada? Então, como você viu nas palavras de Jorge Nicola, não procede a informação que foi veiculada nos bastidores vinda da imprensa paulista que o Alan Franco estaria indo, na verdade, para o time do São Paulo como moeda de troca. Eu acho ele uma ativa importante hoje, para você ter uma ideia, do transfer market ali avaliado, em 3 milhões de euros tem apenas 24 anos contrato com o Galo até a metade da próxima temporada. Vamos aguardar ver o que acontece. Se o jogador não for aproveitado pelo técnico Filipão, ele vai ser negociado novamente. E na sua opinião, você acha que o Galo deve aproveitar o Alan Franco e dar a ele uma segunda chance? Ou você acha que o melhor é ele ser negociado? Vamos fechar o vídeo falando sobre um possível reforço do Galo, que tem ficado cada vez mais distante. Eu havia postado para vocês essa informação em vídeos anteriores. Hoje foi confirmada pelo Globo Esporte. Está na tela, acompanhe comigo a manchete. Rodrigo Muniz no Atlético. Exigência do Fulham distancia retorno ao Brasil. O atacante revelado pelo Flamengo tem ligação com o Galo e também está na mira do Grêmio. Vamos ler o que diz essa matéria e daqui a pouco eu vou trazer mais informações e também a minha opinião. Abre aspas para o que disse a matéria do Globo Esporte. O Atlético tem limitações de investimento para reforçar a equipe. Essa janela do meio do ano, que irá se reabrir na segunda-feira. Entretanto, o clube sondou a situação do atacante Rodrigo Muniz, de 22 anos, do Fulham, da Inglaterra. Nome que esteve em pauta, porém a condição está bem distante. O Muniz é revelado no Flamengo e foi vendido por 8 milhões de euros para a Inglaterra. Acontece que o Fulham não quer emprestá-lo para o futebol brasileiro. Só toparia negociações de venda definitiva. Se optar por uma nova sessão, será somente para o mercado europeu. É o mesmo empecilho sofrido pelo Grêmio com um jogador que ainda está no radar. Galera, o que acontece? O Fulham só aceita emprestar o Rodrigo Muniz para o futebol europeu. É aí que eu acho que o Fulham faz um péssimo negócio. O que adianta emprestar o Rodrigo Muniz para um time que não tem nenhuma visibilidade só porque ele está no mercado europeu? O Atlético jogando Libertadores, jogando Campeonato Brasileiro, o próprio Grêmio também seria uma prateleira mil vezes melhor que times pequenos do futebol europeu. Enquanto o Fulham permanecer com essa conduta, com essa premissa de não emprestar o jogador para o futebol brasileiro, o Galo não consegue avançar. O Rodrigo Muniz, quando sondado, quando consultado, deixou claro. O Galo gostaria de ir para o Atlético, daria preferência para o Galo no Brasil, ele tem ligações com o Galo, recentemente esteve no Mineirão, trocou camisa com o Hulk, ele quer vir. Mas o Fulham não quer emprestar o jogador para o futebol brasileiro. Então a informação é a seguinte, o Galo quer sim um atacante, pretende trazer um jogador nessa próxima janela, mas enquanto o Fulham não liberar empréstimo para o Brasil, o Galo não tem condição de trazer ele. Por quê? Porque a pedida é muito alta. 10 milhões de euros é o que o Fulham quer para liberar o jogador em definitivo. E esse valor o Galo não vai pagar. Enquanto isso, o Atlético segue mapeando o mercado, novos nomes devem aparecer em breve aí, sendo vazados para a imprensa. Assim que sair, eu trago para vocês aqui do canal, beleza? Comenta a sua opinião aqui embaixo, o que você achou a respeito de todas essas informações. Não esquece, deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento. Com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.